Fala galera, e aí, beleza? Esse é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick Galera, vídeo rápido aqui sobre a Roda da Fortuna, né? Eu acho que muita gente aí ficou com um pouco de dúvida de como funcionava Mas como depois de conversar com algumas pessoas aí, principalmente do meu clube e outros conhecidos aí Eu resolvi fazer uma loucurinha aqui, eu vou sacrificar alguns diamantes Muito provavelmente eu vou ficar bastante afetado depois do Terry 2003 Que eu fiz um investimento razoavelmente alto Eu vou ficar bastante afetado aí, provavelmente este mês Eu, se eu der muita, muita, muita sorte Eu vou rodar a roleta de 55k Mas se eu estiver muito abaixo da média de quem tira aí os diamantes Eu, muito provavelmente, eu não deva rodar a roleta de 55k Fazer a última jogada lá Então eu vou ficar um pouquinho afetado Então, o que me incentivou A tentar a sorte aqui na Roda da Fortuna? Bom, antes de mais nada Peço pra que se inscreva no canal Pra quem ainda não é inscrito e estiver conhecendo O canal por esse vídeo Peço pra que me apoie aí se inscrevendo no canal Deixa um like maroto Sempre é importante Porque deixa o vídeo cada vez mais relevante aí no YouTube Beleza? Me siga no Twitter também Marque no sininho aí Toda vez que tiver um vídeo novo no canal Você é notificado Pra aqueles que não forem notificados Com certeza lá no Twitter Eu coloco uma mensagem simultânea Quando tem vídeo novo, beleza? E deixem aí nos comentários O que vocês acharam da Roda da Fortuna E por que que eu decidi pegar? Porque eu tô quase... Assim, pra muitos é uma surpresa, né? Mas eu não tenho o K ainda, né? Por incrível que pareça Porque quase todo mundo tem o K Como vocês podem ver aqui K, Goenitz, Orochi Então tenho alguns personagens aí que eu não tenho, né? O que me encorajou foi que Eu peguei aqui Eu tenho 129 fragmentos do K, tá? 129 fragmentos Hoje teve clone, né? Do K Exatamente hoje Deixa eu ver aqui Challenge Já teve aqui Eu já... Já começou muito apressado Eu já fiz aqui O clone, né? Então tô esperando aí o pessoal E eu acredito que os três sejam do meu clube, inclusive Mas... Não, mentira Só dois são no meu clube E um não Então eu decidi aqui Tentar a sorte no K, né? Pra tentar dropar ele Opa O K Ele faz parte de Fate do... Por exemplo, do Kionestes Ele faz Fate do Ignis também Ele faz parte, né? Do Zero também Ele faz parte Enfim É... Então eu vou pegar ele aqui pra... Pra completar, né? Vamos lá É... Vou rodar cinco vezes, né? Uma Duas Três Quatro Cinco Beleza Vamos rodar de novo Mais 450 Uma Duas Três Quatro Cinco Beleza Já peguei um Lucky Crystal Vamos lá de novo Uma Duas Três Quatro Cinco Poderia ter dado sorte de pegar mais um Cristal, né? Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Bom Peguei dois Cristais Dois Cristais Dois Cristais O que vai acontecer aqui? Vamos lá Já vou abrir aqui Com os Cristais Eu venho aqui Na... Na loja de Cristais Tá? Tenho aqui Os personagens que eu posso comprar Beleza? Então... Preciso de três Cristais Aqui Para comprar Trinta Fragmentos Do K Como eu já peguei dois Eu vou continuar comprando aqui Quem sabe na próxima eu já pego Quinta Quinta girada Não peguei Dei um pouquinho de azar aqui Mas... Nessa próxima com certeza vai sair um... Aí Saiu Terceiro Cristal Essa é a média mesmo Que o pessoal tá falando Que tá saindo Saiu uma rodada Numa outra não Tá muito difícil De... Da galera vir aí Na sequência Duas giradas E... E... Vier já o... O... É... O cristal no caso Né? Então eu venho aqui Vou trocar Por trinta fragmentos Beleza? Tem Crazy Ory O que mais tem aqui? É Tem Gizzy Tem Gwyneth Eu poderia também arriscar Pegar mais três Para pegar já o Gwyneth De uma vez Mas eu vou ficar por aqui Porque senão Ah... Vou ficar realmente Bastante afetado de... De... É... De grana, né? De diamantes Deixa eu ver Eu tenho Gwyneth 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 Faltam exatamente Trinta fragmentos Para eu tirar o Gwyneth Também Ah... Bom, quer saber? Será que a gente gastou Um montão aqui? Vamos gastar E vamos tentar pegar Vai o... 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 O Gwyneth Que aí são Mais alguns Mais alguns Cas de Power Que eu vou tirar Vamos fazer rapidinho Vamos lá... O Gwyneth E aí 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 Beleza, adiantei o vídeo aí, de novo na Store Beleza, então são mais dois boss, eu gastei 5 mil, foi 5 mil né, um pouquinho mais de 5 mil Não preste atenção agora a quantidade correta, mas foi 5 mil, opa, aquele lugar errado Mais dois boss aí para o time né, então vejam aí o power, eu estou com 570 mil Vamos ver se vai ter alguma alteração, é bom a gente mostrar isso aqui também né Pessoal que tem um pouquinho de curiosidade para saber sobre isso Eu não consigo completar aqui né, porque prioridade por exemplo subiria bastante se eu tivesse já o Orochi e o Rugal né E se eu tivesse a WIP e o Máxima também subiria bastante a minha prioridade né, eu estou com 24.370 Não é uma das maiores aí do servidor, mas eu acredito que eu esteja aí entre os 50 maiores aí de prioridade Talvez, ou menos 30 por aí, então vamos lá, 570k de power, vamos ver o quanto que vai aumentar, se vai aumentar alguma coisa, ou não né Mais um boss Uma, duas, seis completadas Uma, duas, seis completadas Uma, duas, três, três, três E era isso galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês né, eu sacrifiquei 5k de diamantes né, aumentou 2k de poder, 572 mil, eu venho aqui tem um evento que tá rolando que é o evento de você gastar diamantes Eu já tinha pego algumas coisinhas aqui né, deixa eu ver que eu peguei um ticket verde, esoteric roxa, retornou 200k de diamante, mais 2k, espera aí que eu tô gravando o vídeo Mais 2 Awakened Gen E talvez o mais interessante aqui, que foi a esoteric laranja né, mais uma aí talvez se eu der sorte eu vou completar mais uma, mais um slot inteiro de... Mais um slot inteiro não, é... tem um slot aí que eu só tô faltando uma, esoteric laranja pra eu completar, vamos ver se eu dou sorte aí Bom, então eu gastei 5 mil, deu 5 mil e pouco, 5.400 mais ou menos, eu já tinha gasto um pouco de diamantes aí em outras coisas hoje né Então eu gastei um pouco mais de 5 mil de diamantes, 5.400 diamantes pra pegar 2 boss É... 4 estrelas É... putz, foi muito bom né, o que que eu vou falar? Não tem o que falar na verdade Eu poderia continuar jogando aqui pra pegar arma né, pra pegar fragmentos de arma É... mas não vou fazer isso né, porque aí já o gasto já é demais A de 20... a roleta de 23k eu vou garantir, já tá garantido na verdade É... eu tava me esforçando ao máximo pra chegar ali É... próximo dos 55k pra eu garantir de fato É... como eu disse, eu só... esse mês agora eu só vou rodar de 55 Se o meu rate até os 23 for excelente, próximo dos 100% de ganhos Como não vai ser, então é... é muito difícil que eu... este mês eu rode de 55 Mas a gente vai lutando aí, já que eu vou, pretendo né, pular o ômega rugal Eu... é... eu não tô muito desesperado assim por conta disso Beleza galera, era um... era pra ser um vídeo rápido, acabei me estendendo demais Mas eu achei que seria um vídeo legal pra trazer pra vocês aí Quem tava com dúvidas se gasta ou não gasta Tá aí, eu mostrei pra vocês Se vocês tiverem... é... alguns personagens boss aí Que esteja lá na store da... da roleta né Da roda da fortuna Opa, esqueci de pegar isso aqui Legal... é... então... se alguém tava com dúvidas se valeria a pena Vocês... se vocês tiverem aí com 30, 40 fragmentos pra completar algum boss desse daqui Vai fundo Vai fundo porque eu acho que vale muito a pena sim É... vocês irem atrás desses boss aqui Principalmente se for pra completar uma feite ou outra né Eu tô tentado de... de pegar o Orochi aqui né Mas... e o Gizi também Mas... o Gizi tem muito fragmento ainda faltando Então eu vou ter que gastar muito mais diamante E... o... o Orochi Eu provavelmente vou gastar aí pelo menos mais uns 4k pra... 4... talvez é... 4k pra poder pegar Então... eu acho que eu não vou fazer isso Porque logo mais vai ter arma do Terry E eu não posso ficar sem arma do Terry Então... façam aí o gasto com bastante precaução tá galera Se faltar muitos fragmentos aí... é... eu arrisco dizer isso Que se faltar... é... se faltar muito mais do que 30 fragmentos pra você Não façam essa loucura tá... é... é muita coisa que vocês vão gastar aí e... não vão conseguir te ter o seu... o seu boss Beleza galera... já me estendi demais... é... é... muito obrigado pra quem assistiu até aqui Pra quem ainda não... for inscrito no canal... tiver conhecido o canal por esse vídeo... se inscreva... deixa o like maroto... comente aí nos comentários... Me siga nas redes sociais... é... compartilha esse vídeo também aí no seu grupo do whatsapp... aí nos seus... nos seus grupinhos aí de jogos... beleza... vai me dar uma força gigantesca... E... visite lá também o canal do Son Ramones... Igor Falcão e Omega Red... que voltou a fazer vídeos... agora tá faltando aí o Igor Falcão... ô Igor... por favor né cara... traga seu conhecimento... sua experiência... seu conteúdo... pro seu canal... tá em falta hein meu amigo... E é isso aí galera... muitíssimo obrigado pra quem assistiu até aqui... até o próximo vídeo... falou... E aí... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.